Lady Gaga e Jeff Koons, uma associação quase natural. O artista plástico norte-americano desenhou a capa do novo disco da Diva da Pop. Juntos celebraram em Nova Iorque o lançamento oficial de Art Pop, terceiro álbum de estúdio de Lady Gaga. Estar aqui com o Jeff Koons, a Marina Abramovic, as fotografias de Bob Wilson, Inés e Vino, é uma forma de mostrar aos fãs que basta ter uma boa ideia. Se acreditarmos em nós próprios e trabalharmos muito com disciplina, essa ideia pode levar-nos até à lua. O lançamento do álbum foi ocasião para Lady Gaga apresentar o Volantis, uma peça de vestuário a que a artista norte-americana chama de primeiro vestido voador da história. Estávamos muito entusiasmados com a ideia de fazer um filme, um vestido voador. Era humorístico, o tipo de coisas que eu gosto de fazer no palco. Mas depois, quando começámos de facto a trabalhar no vestido, tomámos consciência do potencial que podia ter. Começámos a implicar as pessoas, o mundo inteiro, neste processo. Toda a gente pode enviar comentários e melhorar o projeto. E um dia cada pessoa poderá ter o seu próprio Volantis. Um dia cada pessoa poderá ter o seu próprio Volantis. Aplaus, primeiro single do álbum, lançado em agosto na internet, chegou ao quarto lugar da tabela de vendas nos Estados Unidos.